Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal do Rourão do YouTube. Hoje é um vídeo rápido, tá ligado? Aqui não é um vídeo demoroso, né? De 5 minutos, mas é um vídeo bem legal, tá ligado? É um vídeo que eu tô fazendo esse desenho aqui, tá ligado? Esse personagem aqui de um anime, entendeu? Não sei que anime é não, tá ligado? Olha, eu dou o zoom aqui mais perto pra você ver. Mais perto não, mais distante, né? Olha, é um desenho bem legalzinho, tá ligado? Já acabei de continuar isso aqui já, tá ligado? Esse desenho aqui já. Agora eu tô continuando isso aqui, tá ligado? E falta acabar aqui, né? Isso aqui e falta acabar isso aqui também, tá ligado? Um desenho bem legal, tá ligado? Bem legalzinho mesmo, tá ligado? Simples, né? Mais perto, tá ligado? Mais pertinho, tá ligado? O bagulho é da hora, o bagulho é da hora. Tá tendo uma zoada aqui, tá ligado? Mas tá tendo uma... tipo uma bagulha ali, tá ligado? Bem ali assim, mas tá de boa. É um vídeo bem rápido mostrando pra vocês aqui, tá ligado? É mostrando um pouco o meu desenho aqui, tá ligado? Fácil, né? Então deixa o like aí, beleza? Deixa o like nesse vídeo aí, beleza? Vamos tentar bater nesse vídeo aí. 10 likes, beleza? 10 likes nesse vídeo aí. 10 likes, 10 likes. E comenta o que você deu esse desenho aí, ó. Tá quase pronto, tá? Ainda falta contornar tudo, entendeu? Aí pra poder pintar, tá ligado? Pra poder pintar o bagulho. Então já deixa o gostei, tá ligado? E deixa ele no comentário aí, tá ligado? Fixado aí, tá ligado? Aí pra mim reagir, tá ligado? Ó. Então esse foi o vídeo, galera. Vídeo rápido, né? Então se vocês gostaram aí do vídeo aí, tá ligado? Olha, dá um zoom mais perto, tá ligado? Aí, ó. Então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que você tenha gostado. Então é isso, galera. Tamo junto aí, tá ligado? Se inscreva no canal aí, beleza? Então é isso. Fui!